Aaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Ooooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhhhhh E esse não é o jeito certo de alguém crescer Mas ele matou meu pai, o que posso fazer? Por isso o oskerled não ouse morrer Até o dia em que seu sangue e minha daga conhecer E aí, galera que tá aí de bobeira, tudo bem com vocês? Tá começando mais um de bobeira, trazendo mais um react drop 777 dos 7 minutos. Eu não sei quantos sets eu falei, mas vambora! Sim! Então, galera, o negócio é o seguinte, o rap de hoje é o rap do Tanjiro, o filho do sol. Maluco! Eu vi aqui, tipo, já tem, já começou com menos de um minuto, já tem 30 likes, com o meu, é claro. E um dislike, parceiro. Mano, cara, não deu tempo de ouvir. Um minuto, o cara já não gostou de cara, porque ele queria outro, porque ele não gosta de Demon Slayer. Se você não gosta de Demon Slayer, você tá errado, ou você não viu, você tá errado, tá? Porque é muito bom. Demon Slayer, eu estou no hype de Demon Slayer, porque assisti em live, inclusive, lá no site roxo, aí tá na tela aparecendo pra você. E também deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra chegar até 50k, até o final do ano aqui, né? Porque é importante. E eu tô assistindo lives direto, inclusive hoje, daqui a pouquinho, em 8 horas, tem live lá. Tem live lá, a gente assistindo. Hoje é Mob Cycle, Mob Cycle 100, maravilhoso. Tô gostando pra caramba. Nossa, estou... Comecei agora, mas não tem como. Começou agora e já tá acabando, porque só 12 episódios no primeiro, só 12 episódios no segundo. E é isso aí mesmo. Então vamos parar de enrolação e vamos pro react. Pô, galera, vocês sabem que essa música também tá no Spotify e em todas as plataformas digitais, né? Eu sei. Link na descrição. Quero, quero que a pessoa fumar um negócio. Tanjiro. Pelo. Sete minutos. Man hits. Mano, eu vou te salvar. Sem todo demônio, eu mereço amar. Sei que todo demônio que eu vou cortar. Vai ter o perdão e eu sou o que vai raiar. Não vou falhar. Não vou falhar. A espada negra vai libertar. Dá água pro fogo, hoje vou dançar. Nem que a marca cresça e a vida diminui. História triste tem. Chora ao desistre. Tran, tranquilo. Espírito e se concentra. Até não faz sentido. Como é que ele consegue respirar tanto, fazer respiração de água, sem se afogar? Eu não sei disso. Mas que a gente se fala, os insetos que esmagaram, os remontes que estavam em ti. E se torna. Levando a família debaixo dos olhos, se tô querendo acabar com a maldição. Podem mandar as luas superiores. Inferior é sua ambição. Imortalidade não vale. Do vale da sombra sou só, sol. E eu tô vendo através de ti. Tudo bem quando eu tô dando medo. Amei, meu. A sensação que eu posso vencer. E vou vencer. De um no kata sensei rutei. Valeu, meu sensei. E pra fechar eu vou virar fogo dessa vez. E acabar com o mozan rekira. Eu me sinto filho do sol. Fechar eu vou virar fogo dessa vez. Pô. Caraca, tinha que ter mais. Já acabou, pô. Não. Ah, não. Ticando. Caraca, mano. O ruim desse rap de hoje é que ele acaba. É o único ruim. Porque foi muito bom, cara. Mano, tô. Ó, foi esse. Eu acho que é o Pablo, né? Esse eu acho que é o Pablo. Ela foi na voz do Pablo Matheus. Mano. Pablo Matheus voltou. Pablo Matheus voltou. Eu tenho Yoga. Saski. Aí quem foi o que deu pra ele? O menor ainda. Tio tesuado. E voltou, claro. Voltou. 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 Com energia lá em cima. Putz, Tanjiro, mano. Pelo amor de Deus, cara. Demons Ler é uma obra de arte. Assim como esse rap, cara. É maravilhoso. É sensacional. Pena que, como eu falei, que ele acaba. Eu quero mais. Eu quero mais. A sensação de querer mais. Tipo, beijo na boca. Ai, que delícia, cara. Gostei demais, mano. Gostei demais. E se você também gostou, querido, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Porque é vez de novo quase todo santo dia. Só enquanto durar o drop. Depois nós vamos ver o que nós vamos fazer. Tá certo? Muito obrigado, galera. Vocês são foda. Valeu mesmo. Um beijo. Tamo junto. E fui! Os mais fortes de dobeira.